Vamos corrigir a prova da etapa 4, eletricidade instrumental turma informática 1M 2023.2. Primeira questão, aí depende que são duas provas, mas são as mesmas questões, só que com as posições modificadas. Obrigado. Deixa eu ver aqui qual é a caneta. Vamos ver se dá certo aqui, então. Aí a primeira questão, dado o gráfico abaixo, pede-se o valor de pico a pico. Então, quando é uma tela de osciloscópio, a gente tem que contar os quadradinhos. Então, temos aqui, para o valor de pico, eu vou contar na vertical, então, quadradinhos inteiros eu tenho 1, 2, 3, 3. A sensibilidade vertical é de 100 milivolts, então, 100 milivolts. Então, isso aqui se trata, na verdade, como eu só contei para cima do eixo X, para cima é o valor de pico. O que vai dar um total de 300. Ah, professor, ele está pindo pico a pico. Calma, a gente vai usar esse valor mais para frente, 300 milivolts. Então, para o pico a pico, é só pegar do máximo até o mínimo aqui embaixo, do adacrista até o vale. Então, pico a pico, 600 milivolts. Primeira parte da letra A. Por quê? Porque a letra A ainda tem o valor eficaz. O valor eficaz ou o valor RMS é o valor que aqui equipara tensão contínua com tensão alternada. Aí, aquela contazinha 0,7 do pico. Quem é o pico? 300 milivolts. 300. Aqui, para mim, o resultado é 212,1. Vou apertar aqui, milivolts. Tranquilo até aqui, dúvidas? Então, isso aí foi. Letra A, valor de pico. Não, na verdade, pico a pico e ver eficaz. Aí, depois, letra B, período e frequência. Onde é que se obtém o período onde se obtém a frequência? Período é do gráfico. Então, o período é contar quantas quadrículas horizontais eu tenho entre um pico e outro. Então, está aqui. Identifiquei dois picos consecutivos. Contei aqui um, dois, três, quatro. Então, vamos aqui para o período. Quatro vezes... Vou apagar aqui. Foi quatro. Vou voltar aqui para a caneta. Quatro quadradinhos. Vezes quanto? A sensibilidade horizontal. Vinte micro segundos. Quatro vezes vinte e oitenta. Oitenta micro segundos. É só finalizar a conta. Agora, esse Uzinho aqui, tem que dar uma desenhadazinha melhor. microsegundos e a frequência é o inverso. Então, é só a calculadora. Deixa eu ver. Um sobre T maiúsculo. É, já vou dar o resultado aqui. Quem quiser depois calcular e confere. Doze mil e quinhentos hertz. Então, é essa aí. Nossa primeira questão com base na tela do osciloscópio. a gente determinar os parâmetros pedidos de tensão. Pode ser corrente, dependendo da questão. Como também período e frequência. Dúvidas? Vamos ver aqui a próxima. Com base no triângulo de potência. Abaixo determina a potência aparente e o ângulo teta. Então, só para deixar registrado, a prova foi com base no simulado, praticamente. Então, quem resolveu o simulado, no caso, tinha essa questão parecida. Só trocou. Aqui era 800, aqui 600. Ficou. Aqui no lugar de mim era 800. A primeira questão era outra cenóide. Então, não estava de outro mundo, não. Então, aqui para a gente resolver Pitágoras, essa hipotenusa, a gente pode chamar de S, é que ele chama de N, não tem problema. Raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Então, aqui é só a calculadora, S. Raiz quadrada de quanto? 1.000 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Aí, calculadora, resultado aqui, para a gente não demorar, 1.166,2 VAR. É o voltiampere. É VAR. VAR é do quê? Então, a potência total é isso aqui. Aí, vamos apertar aqui para achar o ângulo. O ângulo, aí é trigonometria, gente. Então, era ou fazer com seno, calculadora aí também, estava para facilitar. Deixa eu só ver aqui como é que eu fiz. Acho que é a tangente, né? A tangente, a tangente é o arco tangente. Cateto oposto, 600. Cateto adjacente, 1.000. Vai para cá, vai para lá. O ângulo teta, aqui deu 30. 96 graus. Então, confiram aí qualquer dúvida. Show de bola. Então, mais uma vez, questão tirada do simulado, só foi corrigido aqui os valores. Vamos seguir aqui. Questão da aula prática. Quem participou da aula prática identificou com mais facilidade, mas quem não fez também um pouco de raciocínio lógico aqui identificava. Então, identifique corretamente os dispositivos utilizados na aula prática de confecção de placa de circuito impresso. Composto químico. Então, letrado D de dado utilizado na fabricação de placas. É o percoloreto de ferro. Fio desenvolvido para a soldagem. Fio. Está aqui. Letra B. Estação específica de ressolda e troca de componentes. Está aqui uma estação. Letra A. Laminado. Lembra a lâmina. Lembra a placa. Então, está ali. Letra C. É a placa de fenolite utilizada para o desenho das trilhas e com isso confecção de placas. Vamos para a próxima. Identificação de componentes e do triângulo de potência. A gente teve no simulado algo parecido com o que é que eu mudei. As figurinas dos componentes no simulado que a gente tinha. Tinha uma senoide de tensão e a senoide da corrente. Aí, se tivesse sincronizada, era uma resistência. Então, tinha uma certa ligação com essa questão aqui. Aqui, primeiro passo, identificar os componentes. Aqui, desde o primeiro bimestre, resistor. Não sei se alguém ainda erra, mas tudo bem. Acho que a partir do segundo, não lembro, acho que é do terceiro. Capacitor, armazena carga elétrica e fio enrolado indutor. Armazena energia magnética. Então, no estudo de potência em corrente alternada, aprendemos que o resistor tem essa característica que ele não gera nenhum atraso entre corrente e tensão. Indutor forma um triângulo para cima e o capacitor forma um triângulo com o Q para baixo. Então, é o Q que a gente tem que olhar. Indutor o Q para cima, já o capacitor o Q é para baixo. Então, era saber qual componente se tratava aqui na esquerda e identificar corretamente seu triângulo aqui na direita. Acho que estamos na metade da correção. Vamos seguir aqui questão 6? Não, acabou. Opa, melhor ainda. Não, eu pulei um aqui. Cadê? Faltou. Cadê o transformador aqui? Não pulei. Mas, rapaz, o bicho aqui me enganou. Então, vamos voltar aqui. 3. Dada a estrutura, responda. Seu nome no sistema energético rede de distribuição. Rede de distribuição. Sua funcionalidade. Interligar essa rede aqui de 13.800 volts, no caso, interligar a subestação abaixadora com quem? Com quem consome essa energia aqui de 380, 220 volts alternado. Quem que é? O consumidor. Então, 13.800 volts é a subestação abaixadora, 380, 220 volts. Trata-se do consumidor. Então, desculpa aí por ter pulado aqui. E faltou também aqui a do capacitor. Também em questão do simulado, acho que lá era até essa. Não, vou copiar para ninguém dizer que não teve chance. Então, tá aí. Temos dois tipos de reatância. A reatância capacitiva e a reatância indutiva. Então, a reatância é quando o capacitor e o indutor apresentam valores em ohms. Então, a questão já fornecia a reatância e a frequência. Por quê? Porque elementos reativos sofrem com a mudança de frequência. Então, aqui eu tenho no capacitor 1 sobre 2π FC e no indutor 2π FL. A questão já me dá a reatância. Então, eu já tenho aqui o valor de 150 e a frequência eu vou substituir agora. Trocando o C com 150. Eu vou ficar com a capacitância em cima, que é o que a questão pede. Capacitância de um capacitor aqui em cima. Vou ficar com tudo aqui embaixo. 1 sobre fazendo as contas da 94.245 capacitância 10.61 micro farad. Certo, então? Fechando aqui prova de questões do simulado. Questão de conta, questão de ligar, questão de associar. então não dá para reclamar do tipo de questão. Então, mais uma vez aí, obrigado pela atenção durante todo o ano. Estamos abertos a dúvidas, reclamações e sugestões. Deixo meu forte abraço para todos. Desejo boa sorte aí na disciplina de eletrônica analógica e digital próximo ano. Vou encerrar por aqui para a gente fazer a chamada. cadê? Obrigado.